Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do Dr. Alec Holland, ou como mais conhecido, o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano surgiu pela primeira vez na revista House of Secrets nº 92, mas o Dr. Alec Holland somente surgiria alguns anos mais tarde. Na revista Swamp Thing nº 1, de 1972. O Monstro do Pântano é um nome dado aos avatares do verde, criaturas que existem há séculos em nosso mundo, protegendo todo o ecossistema. Dessa forma, existiram diferentes monstros do pântano ao longo da história, e nesse vídeo, iremos contar a história de Alec Holland, um brilhante cientista que, junto de sua esposa Linda Holland, foi até um pântano para aprimorar seus estudos na criação de uma fórmula, chamada fórmula biorrestaurativa, que poderia trazer de volta plantas que haviam morrido. Um dia, um homem faz uma proposta inusitada para Holland, para que ele aceitasse vender sua fórmula para sua corporação privada. O cientista recusa, dizendo que sua fórmula não estava à venda, e isso faz com que o homem fique muito chateado, jurando que voltaria novamente para mudar a opinião de Holland. Com essa ameaça, Holland passou a acelerar seus estudos, mas o que ele não poderia imaginar é que o senhor e seus capangas retornariam muito rapidamente, pois sua organização não aceitaria ver a fórmula de Holland cair na mão de seus concorrentes. Assim, o nosso personagem é atacado pelos capangas, que o nocauteiam e colocam bombas em seu laboratório. Ao retomar sua consciência, o nosso personagem tenta desarmar a bomba, mas ela acaba explodindo em sua frente, destruindo toda a sua pesquisa. Em chamas, Holland fica desesperado e se lança nas águas do pântano, desaparecendo e sendo dado como morto. Um tempo mais tarde, um monstro surgiria naquele pântano. Uma criatura abominável, que clamava ser o próprio Alec Holland, que acreditava que por causa de sua fórmula biorrestaurativa, havia conseguido se recuperar de seus ferimentos. Retomando a consciência, Alec decidirá até a localização de sua esposa e de seu amigo, o tenente Matt Cable, para conseguir protegê-los, quando reescuta um estampido de tiro. Indo em direção ao som do disparo, Holland vê que sua amada linda havia sido assassinada, e passa a se culpar por não ter conseguido salvá-la. E assim, decide fazer vingança. Assim, ele ataca os vilões, e consegue facilmente matar os dois capangas, quando o senhor de alta classe puxa o seu revólver e efetua diversos disparos em Holland, descobrindo, na prática, que o monstro do pântano é quase imortal, possuindo um elevado fator de cura. Dessa forma, Holland mata o senhor com suas próprias mãos, quando é alvejado pelas costas por seu amigo Matt Cable, que não conseguiu reconhecê-lo como monstro. Magoado por não ser reconhecido e se sentindo uma aberração, ela é que percebe que nunca mais poderia voltar a ser um cientista, se tornando uma nova coisa, uma nova criatura, um verdadeiro monstro do pântano. Rapidamente, a notícia de que uma criatura vivia no pântano daquela cidade atraiu a atenção de algumas pessoas, como Anton Orkane, um senhor que vivia em um castelo, e que desejava obter os poderes do nosso herói. Por sempre se culpar em ser se tornado um monstro, ela é que desejava voltar ao normal, e dessa forma, acaba sendo enganado por Arkane, que o livrou do corpo do monstro para se tornar um novo monstro do pântano, destinado a utilizar seus poderes para dominar o mundo. Felizmente, ela é que viu seu erro a tempo e iniciou uma grande luta contra o vilão, voltando a ser o único avatar do verde. Mas esse não seria nem de longe o fim de Arkane, que voltaria a atrapalhar o nosso personagem, ignorando até mesmo seu relacionamento amoroso com sua filha Abe e Arkane. Somente anos mais tarde descobriríamos a verdade, não é ela que Roland que se transformou no monstro do pântano. Na verdade, ela é que acabou falecendo naquele acidente, e assim, a mãe natureza tentou assimilhar suas memórias para criar uma criatura que está tentando se transformar no cientista, tentando assimilhar suas memórias e o seu jeito de ser. Sendo um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, o monstro do pântano tem superforça, superresistência, capacidades regenerativas avançadas, e pode se transportar utilizando qualquer planta, se tornando, portanto, um dos personagens mais poderosos e perigosos dos quadrinhos. Aparecendo em algumas mídias, o monstro do pântano está presente no jogo Injustice 2, e na série monstro do pântano, de 2019. Você é um fã do monstro do pântano? Então clica nesse card que você será redirecionado para o nosso vídeo contando a história completa desse personagem. Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Não deixe de conferir a nossa origem do misterioso Demônio Azul, ou assista o nosso vídeo em que apresento todos os monstros do pântano dos quadrinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho